Tomorrow Night 2023, estamos aqui com o Gil Canabalada para começar todos os emoções, tudo o que aconteceu, o cancelamento, as peças, todos os detalhes estão aqui. O Gil Canabalada vem comigo, o Sérgio Oliveira a partir de agora, então quem se inscreve e vem comigo. Gil Canabalada! Argentina! Mexico! Mexico! Ei! 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 Olha a galera da Colômbia aqui, paga! Ó, o pessoal veio da Bolívia, acho que foi eles mesmo que fizeram a bandeira, viu, paga? Eles mesmo costuraram. Ei! 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 Spider-Man! Spider-Man! Argentina! O que é isso? Canadá! Canadá, hein? Canania, e não Cannabis, pra você aprender. Não Cannabis. Não Cannabis. Isso é o canadiano flag. Isso é canadiano flag, e não Cannabis flag. Manda um beijo pro pessoal do Brasil aí. Beijo! Saludos, Brasil! Beijo do Peru pro Brasil, e um beijo do Brasil no Peru. Uhul! Mexico! 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 Estamos na Timorland com o Juca na balada, vamos falar com o povo, que é o que interessa. E não pode faltar pra você num festival eletrônico. Open bar. Que droga, caralho! Ai, ai, ai! Tem gente maldosa, né, que fala, ah, mas o DJ, a função do DJ é só apertar o play. Isso é mentira, né? Não. Tem o stop também, o hack. Não, não, não. Onde, ó, a gente se confadece com a sua situação, que a gente ama Israel. Mas onde você acha que tá bombando mais hoje? Na Timorland ou lá na faixa de gasto? Não, não, não. Colômbia! Música Eletrônica! Shakira No! E segue o baile, mano! A maior festa eletrônica, o maior festival eletrônico do mundo aqui. Spider, Spider, Spider-Man! Tô buscando a minha Mary Jane, mano. Tira uma dúvida, se a Mary Jane aparecer aqui, vira uma suruba, não? Ei, ei, ei! Brasileiro? Tinha que ser brasileiro, filha da puta! Errou, caralho! Sorry for party rockers! Eu não entendi nada! Eu tenho 47! Caralho! Diz que nos melhores frascos são os melhores, o quê? Exato, perfumes, né? Os melhores frascos são os melhores beijos também. Vamos aparecer! Vem de onde? Qual é o seu nome? Meu nome é Jocelyn. Jocelyn? Olho, solteira! Oh, maravilhoso! Conheces a Locke? Conheço! Conheço! Tu não és a Locke, mas queiras fazer uma caridade para mim? Eu estou aqui com... Eu estou aqui com o Justin Bieber! A Romântico Santos com ela. Claro! Você pode fazer isso? Ok, ele vai te xavecar em inglês, tá bom? Ok! Xaveca assim? Mete assim, ó! Ah, mi amor! No gelo! Caralho! O que que o americano faz para beijar na boca? Aprendeu o português para beijar na boca, mi amor? Mi amor! Gostou? Olha que delícia! Fazendo um americano estudar bem no Brasil, hein? Quem diria, não? Nós, brasileiros, estamos se fudendo! A gente não pega ninguém! Ei! 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 Cê é louco! Foi o melhor after da minha vida! Cê tá bem animado! O que que cê usou? É verdade! Disseram que essa festa, a Tomorrowland, ela se assemelha muito com aquela festa de Cosme e Damião. É que cê vê vários saquinhos com bala, doce, e dependendo do consumo, cê até enxerga o Cosme Damião. É verdade? Querendo ou não, cê precisa estar animado. O que que cê usa pra ficar feliz numa festa eletrônica? Energia boa! O que que tem aqui? Água? Água com gás! Água com gás! Acabei de encontrar aqui, acho que é um fã da Juliette! Mexico! Argentina! Argentina! Eu tenho uma pergunta para ti! Quem é melhor? Neymar ou Messi? Messi! Quem é melhor? Pelé ou Messi? Messi! Quem é mais fatal? Robinho ou Messi? Messi! O cara tá me apelidando de Xuxa! Falou que eu tô parecendo a Xuxa com esse cara! É que cê tá pegando baixinhos não, né? Não, não, não! Eu não sou MD, mas eu posso parar na sua língua? Uma cantada em português pro americano, vai lá! É, você tem duas línguas na boca? Você tem duas línguas na boca? Duas línguas na boca? Duas línguas na boca? Por que? Que é T? Claro, sim! Duas línguas, vamos lá! Vamos lá! É isso aí, ó! Eu já tô cansado dessa palhaçada! Esse japonês é americano, não sei o que ele é! Só que ele tá beijando a boca de todo mundo aqui! Tu roupa, qual a inspiração? Ah, espacial de robots! Robôs? La inteligente artificial? Si! Está de moda, está de moda! Em toda parte! Tu achas que os primeiros prejudicados com isso foram os DJs que perderam o emprego para o pendrive? Mais ou menos! Olha pra lá! Olha, olha pros caras! Esse do multiverso chama-me-are-vesgo, mano! É japonês, mano! Deixa eu ver! Acho que não é não, hein? É grandão! Mexico! Aqui no Brasil temos o E.E.T. de Varginha. Este é esse que? E.T. de Varginha? Ai, 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 ai! Essa é a suruba com alienígena! Mexico! Bonita, sua roupa! Que bonita sua roupa! Essa eu aprendi com eles! Mexico! Devido aos últimos acontecimentos, mano, eu tô com medo desses caras muçulmanos em rave! Você tá tranquilinho! Fala um aleigo! Vem em paz! Fala um aleigo! So, Igor, desde a hora que a gente chegou, faz duas horas que você tá tocando a mesma música! Não é? Enfim! Milhares e milhares de pessoas presentes no maior festival de música eletrônica do mundo! E todos eles vieram pra cá de ônibus! E sim! Pela primeira vez esses caras tão tendo uma experiência inédita! Que é andar de ônibus! Estamos com ele que entende tudo de música eletrônica! Tira uma dúvida pro Brasil! A gente sabe que a música eletrônica tem várias vertentes! Que são subdivididas pelo BPM, né? Que é batida por minuto! A pergunta é... Quantas batidas por minuto tem o coração de quem usa balinha? O que esperas para hoje? Dois argentinos aqui! O que vocês esperam? Chicas! Chicas! Meninas! Beijitos na boca! Muitas meninas! Muito bem! Já tomaram alguma coisa? Todavia não! A pílula não? Mais tarde! Me chamas! Ok? Eu gosto muito do México! Quem é? Chávez! El Chavo! Rebeldes! Chicharito! Tienes... La máfia mexicana! Qual é a melhor? El Chavo, Guzmán! A máfia mexicana nos vende coisas boas! Claro! Isso é o melhor! Estamos na cidade de Itu! O que é maior aqui? O orelhão? O palco? Ou o valor do ingresso? Ó o ETzão aqui, ó! ETzão! Isso aqui virou uma suruba com extraterrestres, panda! Mas vocês estão melhores! Tá todo mundo colado no ET, vocês estão colados um no outro! Que isso é muito mais gostoso! Amor! Fica esse cara que tava tomando água de coco, panda! Esse coco aqui tá bem hidratado! Mas esse coco aqui tá fritando aqui dentro! É o cabelo! Poderia mostrar pro pessoal? Olha isso aqui, mano! É promessa do São Paulo campeão! Ah, essa era a promessa? Caramba! Mas eu adorei o seu cabelo! Você gostou? Mas você sabe que todo São Paulino já tá de cabelo branco! Que faz anos que vocês esperam o título até agora! Segundo título que eu vejo na minha vida! Acho que se o time do São Paulo tivesse consumido o que você consumiu aqui na festa, você estaria jogando melhor! Forra! Olha isso aqui, ó! Ei! 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 É um pouco de Homem-Aranha e um pouco do Professor Xavier! Apesar do cancelamento de ontem, nesse sábado tá bombando a Timorlândia! Eu não sou bom de inglês, mas disseram que Timorlândia é terra do amanhã! Eu só entendi isso quando eu vi ontem! O cara falou, irmão, só amanhã! É de onde? Porto Alegre! Porra, Gaúcho! Porra, Rio Grande do Sul! Tem muita gente legal lá! Tem muita gente arrombada também, mas tem muita gente legal, né cara? Eu vi que vocês estão com o copo do Juca! Vocês vieram com o Juca? Sim! Puta que pariu! Aê! E esse ambiente aqui dentro da Timorlândia é o lugar que as pessoas estão se alimentando! Estão comendo papá! Meu amigo, não é só as pessoas que estão fritando, o pastelzinho também tá, né? Aê! Tá todo mundo dançando no passinho! Vocês gostam do Marshmallow? Gostamos! Por isso que ele tá passando o Marshmallow na sua nuca! Lógico! É! Eu sou meio da roça, eu não sei o que significa transcender com o pessoal! Fala o que que é isso? O que que é? De um lado pro outro! Mistura de folk, com sertanejo, com doidona, é isso aí! Você foi inteligente, né, que já veio de chapéu porque se chover bate aqui! É que ele gosta de mulheres que fumam, você fuma? Não! A droga aqui é o Zoder! Eu nunca vi em minha vida! Nunca! And Coke! And Coke! Não! Deixa eu mandar uma canada pra ele! Nós somos amigos! Cadê? Cada um pro canto já se perdeu, né? Atenção galera do Rafael, ele se encontra aqui no meio do povo! Quem souber do Rafael, fala alguma qualidade sua! Alguma característica física pra as pessoas acharem! Muito amigo? Tô vendo, hein! Deixaram você aqui sozinho! Mas não, vamos brincar! Isso aqui tá vestido de Homem-Aranha, tirou a máscara e virou Ultraman! Então é um game cocheiro e tá muito gostoso! É, 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 é! Você é de onde? Carioca! Eu sou do Rio de Janeiro! Esconde meu celular, banda, por favor! Por favor! E você é de onde? Carioca, Rio de Janeiro! Carambeira de facção! Gente de todas as idades aqui também, quantos anos você tem? 60! 60 anos de idade! Puta, qual que é a sensação de você nessa idade sentir que seu filho tá mais acabado que você? Muito triste! Juca na balada! Juca na balada, caralho! Juca tá aqui, panda, ó! Juca é muito foda! Juca na balada! A gente ama o Juca! Chorei no TVO aqui, cara! Queria levar uma bolada dele! Não consegui! Ah, bolo! Bolo, bolo! Bolo, tal! Não aborrala! Você sabe a atração surpresa que vai ter no palco ali daqui a pouco? Claro! A atração surpresa! A atração que eu sinto por você! Juca na balada! Tu, vocês conhecem tu, né? Sim! Porque a outra, Timor, foi aqui! A gente conhece pela outra que teve, né? O que vocês acham que é maior aqui em Itu? O orelhão, os palcos ou o valor do ingresso? O valor do ingresso! O valor do ingresso! Com certeza! Timor Lane 2023! E aí, assim a gente encerra muito bem, panda! Vamos falar com o pessoal da Colômbia aí! Não sei o que que vem da Colômbia que eles estão usando aqui, mas tá todo mundo feliz! Desculpa aí, pessoal! Esqueça de se inscrever! Mandar pra todo mundo! Aqui é Brasil! Ah, eu até perdi a barreira! Juca na balada! Te amo! Valeu! Até o próximo! Tchau! Tchau!